Danganronpa V3! Killing Harmony! Eu paguei por essa coisa! Na verdade eu ganhei, foi um presente. Não, não, não! Shut up! Shut up! You created an entire fictional world to make us do this fictional killing game? No matter how many false memories we've been implanted with, we aren't fictional! You sure about that? Huh? What? Uh... Uh... Eu tinha certeza até poucos segundos atrás! Either way... I don't wanna do this anymore! Let me go home already! That's impossible! Didn't I tell you that you have no homes to go back to? Meu Deus, cara, quem é você? What? Why not? What? Because you're just like us. You only exist within the world of Danganronpa. Just like... you? Huh... Still don't get it? You just need to ask yourselves one question! Who the hell are you guys? Come on! O que... Who the hell is the future? Come on? I'm doing nothing! Look, I'm doing nothing! I'm doing nothing! Nós somos realmente personagens fictícios. Não há nada que podemos fazer sobre isso, eu tenho medo. Danganronpa é esse tipo de propriedade. O que você está dizendo? Nós não somos fictórios! Nós somos seres vivos, respirados, pessoas! A existência imaterial é uma fabricação independente do seu próprio corpo e sangue. É? Sim, você é tudo fictórios! Nossa cara... Vocês aliás, além da 4ª wall, já sabiam isso, certo? Vocês todos não se parecem assim quando vocês virem para a Academia Ultimate. Esses eram seus próprios próprios. Agora vocês são apenas fictórios fictórios. Espera... Nossos... Essa é a verdade! Essa é a verdade? Então... As nossas verdadeiras identidades... Nós éramos... Nós éramos pessoas normais! Portanto... É isso! Não há talento de normal. É só... Normal, 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 em cada dia... Em cada dia. O que? O que? Como assim? O que? O que? Como assim? Nessa hora nós era o estômago mais Nessa hora nós era o estômago mais adequado para o seu novo papel Todos se lembram graças ao primeiro flashback Vocês foram todos os personagens, talentos e upbringos para criar seus personagens Como que eles fazem isso? Seus talentos são um monte de mentes Mas... mas nós... nós somos realmente bons naquilo, não? Quer dizer, eles te adequaram a certa forma, mas principalmente em um tipo de efeito placebo Ainda como uma forma de auto-suggestão, sabe? Como se você fizer isso, tudo vai funcionar É sério? Mas não é só suas talentos, são suas personagens, famílias, memórias... É tudo ficção, criado pela flashback Como... Você realmente diz que você não é ficcional agora? Mesmo se seu corpo é real, suas identidades, personagens, talentos e o passado são ficção Você realmente diz que nada disso é ficcional agora? Isso... isso é ridículo Oof... 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 Uhum... Uhum... It's not stranger at all that you'd want to be part of the show you love Wait... No way! Are you saying we wanted to participate in this killing game? Espera, nois! That's not possible! How could we ever... Please, everyone! Take a look at this! What the fuck? What the fuck? O que você tá fazendo aí? Número 154 Meu nome é... I've always been such a huge fan of Ganganronpa and... Always wanted to be in one Não... Não é verdade isso... If I were contestant, I would want to be... An ultimate detective I know there's been a few in the past... And I've always loved those characters... So I would want to be one of them... Uh... But I don't have to be a detective... I'll be anything to be part of the show... And I mean that... Anything... I'd do anything to be part of Ganganronpa... Oh... I promise, if I get selected, I will work as hard as I can... I will come up with the best, most gruesome murders... I promise! Everyone will love it! What?! And an ultimate detective hasn't been the blackened yet... So I'm sure I could do that! No! I'm also thinking about... The perfect punishment for an ultimate detective... The perfect punishment for an ultimate therapist... ... ... ... ... ... ... ... ... ... O que é isso? O que é isso? É tudo pelo roteiro. Apenas depois que todos recebem sua roupa ultima. Hã? O que é isso que eu estou usando? Que legal! Uhum. Ficou ótimo em você. Agora você está igual aos outros super colegiais. Hã? Super colegiais? Então... E agora a memória que todos vocês estavam esperando. Vocês estão prontos? É isso aí. Se preparem, porque quando esse selo for quebrado, vocês vão entrar no domínio dos Jogos da Morte. J... Jogos da Morte? Está dizendo que nós fomos selecionados. Nós fomos selecionados. Incrível! Uau, é sério? Eu fui selecionada também? O que é? Nós... nós realmente... nos dissuamos isso? Isso é mentira. Eu não tenho memória disso. Você só esqueceu tudo. Porque da luz do frente da luz que usamos. O que é isso? As pessoas que você era antes de ser são de Deus. Vocês são personagens ficcionais agora. Você finalmente entende? Vocês são todos personagens de sangue e sangue ficcionais. Então você não tem onde voltar! Toda essa coisa é ficção também! A nossa vida... Todas as pessoas que a gente conhecia, elas não existem também! Então... Meus amigos e família... Minha vida toda antes de vir aqui... Exatamente! Toda ficção! Isso é o que uma história de trás! Você não quer ir para casa? Porque não há nenhum tipo de lugar! Cara! Just like how there's no Togami Corporation in the real world! The only place we fictional characters can live is in this fictional world! Quem é você, garota? Only in this world! Only in Danganronpa! Não é possível! Ela deve ser um sprite de um jogo que não foi usado! Only... In this world? Yes! The place you're actually trapped inside is the Danganronpa world! That's why you guys can't leave this place! That's why your only option is to continue the killing game here! You're all fictional characters! Created to kill each other! It's what the world wants! That's why... There's nowhere to run! Ah... Isso... Enough! I don't wanna know anything else! I've had enough! Ah! That reaction! You fell into despair! At times like these, you need to look to your friends for support! However... All your friends are fictional too! For example... Even Kaito's illness was given to him as part of his character! What? Sem chances! I was the one who came up with that plotline and gave him that virus! I was also the one who came up with the plotline where you fell for Kaito! What... Are you saying? Then... What about Tenko? Was she always defending me because... Because that was her character! It's the same for me too! Who? TUDO FOI ARMADO! A character created to bring excitement to the killing game! Much like myself! So the killing game swelled with excitement! Even my pants started to swell too! TUDO ATÉ AQUI! You're telling us... This is all a lie? Even... My feelings? Todas as nossas passas foram Você disse, mano Mas, isso foi uma linha maravilhosa Até aquela coisa que Kaede disse que movia o coração do Chiuichi O quê? Ah não, até isso? WTF, cara? Não Não me disse que... Eu sou perfeita para um jogo de morto Eu não tenho confiança na humanidade O quê? E quem poderia esquecer a linha Kaito inspirada? Não se esqueça O impossível é possível Tudo o que você tem que fazer é tornar o possível Não, 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 não WTF? WTF? Se olhar Eu não acredito Não Eu odeio esse jogo Eu odeio esse jogo É tudo... Uma mentira O motivo de... Estarmos todos aqui agora Foi por causa deles Por causa deles que eu... Eu fui capaz de mudar Eu fui capaz de mudar Por isso que eu estive tentando viver até agora Eu estava tentando... Me manter positivo Mas... 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 Até isso foi uma mentira Mas... Mas... Mas até isso foi uma mentira Mas... 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 Não... Mas... 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 Isso... Agora... Isso foi... Sempre foi sobre desespero. Não há modo de parar. É impossível. Você já desiste? É tudo uma mentira, não é? Eu? Todo mundo aqui? Todo mundo morreu. Tudo é uma mentira, certo? Eu não posso lutar por uma mentira, posso? Oh! O que é o problema? Você está em desespero? Não importa o quanto você cresce, Shuichi, você ainda é forte, depois de tudo. Agora que você sabe que é tudo mentira, você voltou para o forte, Ultimate Detective. Isso nos ameaça. É um desespero para o Tanganronpa. Bem, isso foi surpreendentemente desespero. Mas eu acho que está tudo bem. Nós ainda estamos no script. Não tem algum propósito sequer. Tudo o que temos feito. Tudo o que enfrentamos até agora. Todos os nossos sentimentos. São... São mentiras escuras. Não importa... Não importa quantos mistérios você solucione. O mistério de que... Somos todos fictícios. Estava tudo roteirizado. É isso. Acabou. É tudo... Uma mentira mesmo. Não importa mais o que você faça. Acabou agora. O... O... What the fuck? Ei! What? Isso é... Esse... Esse é o fim. Ah... Eu acho que... Eu espero que não. Por favor. Por favor, me diga. Eu estou te perguntando. Sempre que eu sou em apuros... A minha voz interior sempre me guia. O quê? Esse... Guia... Foi o que me trouxe até aqui. Eu não acredito nos... Enganos. Então... Eu vou confiar nisso. Por favor, diga-me. Diga o que me... O que eu deveria fazer. Por favor. Diga sua decisão. Esse era o Kibo. Ua... É isso! Salvar a situação? Ah... Sim? Ah... Ah... Não... Eu não queria salvar o jogo. Eu queria salvar a situação. Oh... What the fuck? Não, calma... Vamos lá! O que que tá rolando? Ah... Não! Você só pode estar brincando. Não me diz que esse é o... Esse é o fim... WTF? Não, eu não... Jogo! Eu não cheguei até aqui pra pegar um bad aim, né? Ah... O quê? Salvar a situação... Eu quero salvar essa situação, mas não jogo! WTF? Ok, calma. Tem que ter alguma coisa... Não, não é possível. Tem que ter alguma coisa que eu possa fazer. Ah... Qualquer informação que foi salva será perdida. Voltar ao título... Sim! Tá! Load game! Vamos ver se isso... Muda alguma coisa. Ah... Passar aqui, vai! WTF? WTF? Isso não é possível. Eu não cheguei até aqui! Traduzi... TODO o jogo! Pra pegar o bad aim. Não, isso é... Isso é piada. Você tá brincando comigo, dengue rompa. Salvar a situação. Ah... Ah... É uma piada... Pera... E se eu... Não salvar a situação... Oh! Era isso! Era isso! Remediar a situação? Ah... Meu Deus, que susto... É que é! Eu vou remediar a situação! Ai, meu Deus! Que jogo mais cretino! Oi, Keeble! Eu ouço suas vozes... Crystal clear. Me ouviu xingando esse jogo, idiota? Uou! Desculpa. Não foi a minha intenção. Minha voz interna está me dizendo que eu preciso... Remediar essa situação. Que Deus, provavelmente vai contar uma palavra melhor pra traduzir. É por isso que eu não vou desistir. Eu não vou desistir a esperança até o final. É sério? É o Keeble quem... What? Você não pode desistir. Não importa o que. A esperança sempre está dentro do ponto. É! É! Nós devemos manter nossas vidas altas e procurar a esperança. Especialmente no final do desespero. É sério que vai ser o Keeble quem vai... É sério que vai ser o Keeble quem vai... O Keeble? O que é a esperança? Você disse assim mesmo. Esse jogo de matemática é a verdadeira ficção. Se isso é tanto real e ficção, então, lógicomente, não pode tudo ser ficção. É sério que esse mundo é ficção. É sério que nós somos ficção. Tem que haverá algo que podemos fazer. Então, tem que haverá uma maneira de romper isso. Eu não vou dar uma esperança. Não nunca! Não, não. É sério que é bom. Jéss... Que loucante. O mundo fora não quer apenas desespero. Ele quer esperança também. Se nossos vozes chegaram ao mundo fora fora, então o que eu disse meu voz interno é... Oh! Sua voz interno? Essa é a voz do mundo fora. do mundo fora fora. Eu odeio o Dengueropa! O que? Eu sei porque eu escrevi a sua linha também. Ela tem esse controle. Não há jeito que eu não saberia quem é que você está ouvindo. Como assim? Isso nem faz sentido. A voz do mundo fora fora. Isso não faz o menor sentido, Smog. A voz do mundo fora fora? A não ser que... Desde o início deste jogo, você teve um papel único. Você é o surrogate público! O quê? Surrogate público? Como assim? Sua voz interno permite a comunicação entre você e o público. Essa função existe para manter a audiência entretenida. Agora me diga! O que é a sua voz interna? Falta claramente e enunciar! O que é a minha voz? Espera, eu sou o Kibble! Só agora que eu... Se eu carrego a audiência... E eles se comunicam através de mim o tempo inteiro... Então... A minha voz interior é... É como se fosse uma votação... De todos que assistem! Uma tomada de escolhas! Isso é isso! Onde todos decidem... O que ele... Um... Surrogate público? Cara... O que ele... É... O que ele... É... O que ele... É... O que ele... É a verdade! É... O que ele... É... O que ele... É... 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 As fanfics que fazem Sua ignoragem Ela tem razão Ela Deus, cara Não Não? Eu não vou dar para desespero Se eu sou um surrogate para a audiência Eu vou usar minha voz interna para transmitir esperança para o mundo fora Eu já te disse O mundo fora fora só quer desespero Não, cala a boca Não tem jeito de transmitir esperança para uma audiência que assiste os filmes de filmes A boca, amor da minha vida Que embora você esteja com os olhos mais lindos do que nunca E o cabelo mais idoso também Você só é um cosplay Não Não, minha voz interna já me disse o que fazer Eu preciso remédio isso Se essa é a voz do mundo fora fora Então o mundo fora fora realmente quer esperança Então eu vou confiar no mundo fora Eu vou confiar em esperança Isso 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 É o poder de esperança Eu acho que sim Eu acho que sim Se eu puder ter alguém como você para desesperar, isso seria um ótimo fim Eu não vou deixar você fazer isso A Hope nunca vai dar em desespero É Uh-huh Você vai ir tão longe? Sim Então, vamos arrumar isso Tá na hora A última batalha entre a esperança e a desespero Yahoo! Agora é o que o Danganronpa está todo a hora Pode mandar Vamos arrumar isso Como? Sim, isso é um problema A classe de trabalho está em desarray Porque Monokuma broke a lei Você é a pessoa que broke a lei É O que foi? Como é que nós começamos a fazer um voto especial? Nossa, como eu odeio você, garota Mas você é a pessoa que broke a lei no primeiro lugar O que é, cara Nós conseguimos isso tão longe Vamos fazer um último voto Porque é o que o Danganronpa está todo Esse último voto especial vai determinar Entre o Keeble e eu Qual de nós deve ser puniçado? Ah O que? Não sei se você sabe como funciona uma votação Isso vai ser um voto para determinar como essa história endere O que eu votaria no Keeble? Vocês têm que decidir se essa história endere com esperança ou desespero Hã? Tem alguma pegadinha nisso? Para terminar com esperança? Isso parece fácil demais Oh, cara, isso é ótimo! O mundo fora está começando a ficar jázado Espero definitivamente ganhar Ninguém aqui quer desespero para ganhar Sim, isso é certo Nós não podemos ir com a Mastermind O que? O que? Tudo bem, vamos explicar o que vai acontecer Depois do voto Se o Keeble, representando a esperança, é puniçado E eu, representando o desespero Quando? Então, segundo as regras O semestre de escola de matou O semestre de escola Continuará até que apenas dois alunos se restam Você vai continuar com o jogo? Não precisa se preocupar Porque não haverá mais mortos Como é que você sabe? Minhas predições são sempre corretas 30% do tempo É, agora eu entendi Mesmo se nós fazemos novos motivos de flashback Para você Você vai saber que são mentes Mas não importa quantos motivos que nós oferecemos É mais provavelmente que nada vai acontecer Nada vai acontecer Provavelmente não Mas, presos? Não, isso não é o jeito de viver Imprisonados na escola? Viver vidas de desespero? Mesmo se você for fora Não teria sentido Como eu disse Todas as suas lembranças são nada só ficção As suas casas, as suas famílias, as suas amigos Eles nunca existiram no primeiro lugar Porque elas são ficção Danganronpa characters Can only live in the Danganronpa setting There's no reason to pull out of school Only losers pull out Then at least put us back how we were É, não seria mais fácil Qual é, Sônia? I told you guys already You can't get rid of memories with flashback lights Flashback lights can only overwrite old memories with new ones Eu não consigo te odiar com essa forma, cara But if you're absolutely serious Then use a flashback light to become a different fictional character instead So we can't go back to the way we were But it's me too now Yeah, how about that despair? Cara But if I, representing despair and punished And Kibo, representing hope, wins Then this killing game will end, of course However You must follow the rules The game will continue until the final two E se não tiver só dois A gente vai ficar preso pra sempre So only two of you can graduate Não, isso não é possível Não é assim que tem que terminar Out of the four of us Only two can survive Yes, that is so I will let you decide the two who will survive We got this far And you're telling us to sacrifice more of our friends? I think that's the despair that they want us to be It's just two measly sacrifices And then the rest of you losers can leave the academy However, even if you do escape to the outside world You will find it most unwelcoming No, as long as we never give up There will always be hope Well, if you're gonna be a pussy about it Do whatever you want Can you choose which two will survive? Can you choose which two will be sacrifice? I sacrifice myself! Keebo! 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 If it will bring hope to everyone and the outside world I will gladly sacrifice myself Mas... Cara! But... Keebo! It's okay Even if it destroys my body I will defeat despair What the fuck? Keebo! Even if you sacrifice yourself, you still need one more In order for hope to win, there needs to be one more sacrifice Shuichi, Maki and Himiko One of them has to sacrifice themselves You have the guts to make such a heartless choice? Oh my God! Aэ... Oh my God! It's okay! Is it that... Do you understand now? Even if you choose hope, you will still suffer Você não precisa escolher o caminho difícil, ninguém espera que vocês façam isso. Agora, não haverá mais de morto, então vamos ficar aqui juntos! Não há razão para ir fora, vamos ficar aqui juntos! Você quer ficar aqui juntos? Que audiência que é? Eu odeio você, Sayaka! Todos ficam juntos! Eu quero ficar aqui com você! Aqui? juntos? Eu acho que todo mundo se sentirá muito melhor depois de votar por Kibo. Vamos, vamos ficar juntos, por favor! juntos? Ok! Não deixe ela te mentir! O desespero não terminará neste jogo de morto! Apenas a esperança! Sim, mas... Ok! Legal e... Now what? O que eu faço? Se a gente for por esperança, duas pessoas vão ter que morrer ainda! Isso pra mim não é esperança! Ah, fuck! Ah, já comecei mal! Ai, caramba, calma lá! Eu vou ter que refazer isso daqui já, eu já tô vendo! Ah, meu Deus do céu! Ah! Cala a boca, Manokuma bombado! Cala a boca, você também! Ah! Boa, canta o Sumugi de uma vez por todas! Você também, Manokuma e Junko Enoshima! Esta vez, o tema é o desespero! Meu Deus do céu, isso não para nunca! Calma lá! Ah! Hulk move forward! Ele já tava sumindo, cara! Não usar o mouse aqui é suicídio! Eu nunca vou me derrubar! Espero que eu nunca perdi o desespero! Tá legal, mas... Huh? How's not giving up gonna help you, huh? Eu não sei! Even if you won't give up! As long as you don't sacrifice someone else... I'll sacrifice myself! Huh? A Maki... Eu achei que o Shuichi ia... Não brinca! If Kibo and I sacrifice ourselves, Then Shuichi and Himiko live, right? Não, eu e a Himiko, não! And we can survive this absurd killing game! Uhuh... Isso não tá certo! Maki? After listening to Kibo, I've decided... I don't want this killing game to end with despair. That would just... Piss me off! Even if you only feel that way, cause I wrote you like that... Just like with Kaito! Even then... I'll choose that ending if it means I can kill you! Holy shit! Even if I have to sacrifice my life... I will kill you! Minha nossa cara, Maki! Sacrifice? Malhando um pouco, por favor! Oi, Maki! I'm sorry. I've already made up my mind. But... What's gonna happen to us? Can we really go back to the outside world? What? Indeed! I told you over and over there's nothing for you out there! Well, once the audience sees this ending, I'm sure they'll help us! Everything is going to be okay! We'll definitely find hope! What do you mean, hope? What? I reject that hope! What? I... I... I refuse. I... I refuse. I... I won't accept that hope. I won't accept that hope. I won't accept that hope. Shuichi, what's the matter? It's because of hope that this whole thing is happening! I reject that hope! Hope itself is the villain here. We suffer because of hope. So, Mugi isn't trying to make us despair. She wants us to trust in hope! What? So, I say no! I reject that hope! Tsumugi wants us to trust in hope? What does that mean? The reason this madness has gone on 53 times... It's because of hope! It's because the audience wants hope! They want to see hope defeat despair in the end! It's Hope Peak Academy all over again! So, if we fight for hope... We just be giving them what they want! And the killings will never end! Don't you see? Despair is the only choice! You will cut down your words! Ah! I don't understand what Shuji is saying! But... The killings have another point! Despair takes everything from people! Even their strength to press onward! That's why it's not possible for Despair to be better! The people watching probably feel the same way! They want hope too! What? Even if it's fiction, everyone wants to feel hope! It gives them courage! And this killing game continues because we keep giving them the hope they want! Well, they ignore all the tragedies that we had to suffer to get there! Shuji, that's... Then let's start the voting time! What? What? Não! Calma! Eu ainda não convenci o robô! It's the final vote! It's all gonna end here! You and your shitty hoe! Wait! We're not finished talking! Please! Let me just ask one more thing! I have to know something before we vote! Uh-huh! What is it? If Hope wins this final vote, Kibo and Maki will sacrifice themselves! And Yusumugi, the loser, will also be punished, correct? What kind of punishment will they receive? Please, tell me what it is! What is he doing? Why should I tell you? I never said anything about a punishment, did I? Wait! He didn't plan to kill him? That's right! The punishment isn't the problem right now! The problem is... No, that is the problem! Because if the punishment is what I think it is, then... Everything would make sense. What? Including why Rantaro participated in another killing game. What the fu- Rantaro? What does he have to do with this? You know the answer, Kibo. Me? If you really are connected to the outside world, then I want you to find the answer. To come back to me and see... ... ... ... ... Se essa é a razão pelo Rontaro ter participado do Jogo da Morte depois de sobreviver, então a punição deve ser... A punição deve ser você participando do próximo Jogo da Morte! Isso é isso! Eu entendi. A punição é que você tem que participar no próximo jogo de matemática, certo? O que? O que? Sim, acho que sim. A punição depois do último voto é participar em outro jogo de matemática. Isso é o que o Rontaro estava falando. Temos que ter feito no próximo jogo de matemática. Ele foi dado uma escolha para a sua vida. Ele me ensinou e foi forçado a participar novamente. O que isso significa é que se escolhermos a esperança aqui, o jogo de matemática não vai acabar. Tsumugi ainda será o mestre, Kibo ainda representará os espectadores. E Maki será o novo ultimo survivor. O jogo de matemática vai começar novamente. Não você vê? Se a esperança ganha, a matemática não vai parar. De qualquer forma, nós vamos perder alguma coisa. É porque a esperança ganha que a matemática nunca vai parar. É o que as pessoas querem. Eles querem a esperança ganha. Eles querem o fim de feliz. É assim que o jogo de matemática foi 53 vezes. É isso, não é? O jogo de matemática persiste porque a esperança sempre ganha. Sim. É por isso que eu vou rejeitar essa esperança. Eu acho que é. Cala a boca. Eu não teria tanta certeza disso. Eu não teria tanta certeza disso. Eu acho que você já está bem na cara. Eu acho que você já está bem na cara. Exato! De perder a Kaede e Kaita. Se nós somos ficcionais, a dor no meu coração é real. A tristeza que eu sinto quando perder as pessoas que eu amo é real. Eu não vou esquecer esse jogo que nos tratou como toques. E se isso é o que o mundo quer, então eu rejeito esse mundo. Eu lutará o mundo que inflita a sofrimento por entretenimento. É isso aí, Shui, te falou e disse. É, é a nossa única escolha. Não importa o que você faz. Não importa o que um personagem faz ou diz, é só ficiência para o mundo fora. Então eu lutará o mundo fora de dentro dessa ficiência. De dentro dessa ficiência? Mas como? Eu não vou votar.